Fala galera, eu sou o Natsuke e hoje vamos dar continuidade aqui em Lara Croft Nas pirâmides do Egito, brincadeira, é alguma coisa do Templo de Osíris Tumba do Guardião do Tempo, nova tumba, eu pensei que isso aqui ia ser uma nova fase, é uma nova fase né É, tem que completar em menos de 7 minutos, coisa que eu não vou fazer Eu vou ganhar um cajado de ferro de fogo se eu fizer em menos de 7 minutos Anel de ferro de alcance fraco, se eu coletar as 5 caveiras Destruir vasos da tumba, vou pegar upgrade de munição máxima, então vou perder esses 7 minutos só para pegar esse upgrade Completar a tumba sem pegar nenhuma bomba relógio Sem pegar nenhuma bomba relógio Pegar bomba relógio Tem bomba relógio nesse tempo? E aqui é a pontuação, ok Por via das dúvidas eu não vou usar minha bomba Ah, mas eu tô com vontade de quebrar essas estátuas, cara Vou botar uma bombinha ali só de duas Não, fujo de mim diamante Ah, como é que eu pego isso aqui sem usar minha bomba? Osiris O staff deve afetá-los também. Abra isso aqui pra mim, por favor. Pra mim não usar minha bomba. Ah, não era usar a bomba relógio. Isso é a bomba relógio. Já falhei, né? Gente, eu vou aproveitar que eu tô no início. Dá pra fazer isso? Isso é a bomba relógio. Então eu posso usar minha bomba. Óbvio, né? Minha bomba não é bomba relógio. É bomba. É eu que detorno. Mas ela pode ter bomba relógio. Bom, o meu desafio tá feito, tá coisinhando. Tá. Caramba. Agora eu não peguei tanto diamante igual naquela hora. Eu gostei não. É, mas como é que eu passo isso aqui sem encontrar isso? Sem usar a bomba relógio. Não pode. Essas espéries têm os mesmos Glyphs de Osiris. O Staff deve afetá-los também. Ah, o Bastão deve afetar também. Eu pensei que era afetar... Essa é baradinha. Ué, mas... Eu queria usar até em cima. Eu queria usar até em cima. Ué, ainda não, gente. Se eu usar minha bomba não destrói isso? Tem que ser com a bomba relógio mesmo. Como é que faz a fase sem destruir essa bagagem? Sem usar isso? Deve ter algum jeito de explodir aquela parada sem usar bomba relógio. Desisto. Resistei o game à toa. É, se mulher! Não dá uma dama. Óbvio! Caramba, cara. Que horrível. Se eu bombar, se eu quebrasse essa parada, é que me encontra. hum que bagulh se quiser a ele me matar os bichinhos estão vindo nervoso a rola está fraca aqui parece fraca mas continua mais quebrando com a minha bomba eu não consigo usar a metralhadora e a tocha ao mesmo tempo, igual eu faço com a pistola acho que eu fiz merda, acho que estava subindo para o blast o seguinte projetos de fogo essa porra aqui deve dar mais dano lance o bastão para estender o pavio de bomba gelógia, super funciona mesmo quando as rola eu vou tentar me lembrar disso vou tentar me lembrar disso ae 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não quebrou. Tchau, tchau. Será que o bagulho não vai explodir o estando longe, não? Não. Tchau. Tchau. Poxa, nem droparam munição. A gente só veio um pouquinho de bichinho. Tá, pra que serve aquilo ali? Ah, o boneco. Já vi, já vi, já vi. Eu quero, eu quero. Cara, eu usei o bagulhinho, o arpel, segurando o botão do arpel, pulei, o boneco soltou o arpel e agarrou na parada. Que horrível, cara. Que horrível. Essa morte é uma morte besta causada pelo próprio game, né? Não garra na plataforma, mulher. Descer. E... Tá, desce um pouquinho, já que perdeu o bagulhinho. Não. Ai, meu Deus. 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 Oh, espalha aqui não é? É coberta a vida não eu acho Nossa, quase que eu caí aqui no buraco. Por que ele tá tão claro? Tô com vontade de descer. Cara, tô com muita vontade de descer ele agora. Anobis! Droga, acredito que tá errado. Já acabou? Opa, desculpa pelo barulho de bicho. Calma, game. Calma, calma. Olha, eu posso levar munição comigo. Nossa, que essa arma, hein? Como é que pega essa arma louca aqui? Cara, eu dropei outra arma aqui. Eu nem vi. Essa mesmo que eu vou andar, maluco. Vou pegar a munição aqui atrás, né? Eu não vou levar aquela outra munição ali comigo. Vai demorar muito pra ficar explodindo e voltando. O bagulho tá da hora. E aí Eu tenho que quebrar com esse laser aqui para não gastar munição da pistola que eu tenho que trocar pistola e outra pistola gastar munição boa é boa é boa só que come muita bala nossa come demais mano Deixa eu subir aqui mais beijo Não Não Ainda não sei como eu vou pegar aquele bagulho lá embaixo, gente Então já peço perdão pela demora que vai ser eu coletar aquilo ali Vamos ver se funciona igual o outro que eu joguei Talvez funcione Eu pensei que ele explodiu É Funciona Tá aqui comigo Relaxa Tá comigo e tá com o satanás, colega Ih, não é aqui o caminho Calma aí, se que aqui tivesse Dá até pra subir, né, botando a bomba igual fiz ali Tá aqui não Eu pensei que eu vou pegar aquele bagulho ali embaixo sem morrer Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Qual a distância dessa corda? Qual a distância dessa corda? Morri INSTA NO AR Como que pega aquilo? Opa A chance de experimentar a escopeta Opa Opa Foi de base Ih, que eu morrer Ah, já abri a porta lá em cima Oi Oi, bichinho Pensa que eu não sei o que você tá vindo Eu morro pulando aqui embaixo? Morro ali Bem provável Cara, como é que pega aquilo ali? Tem que trocar pistola Tem que trocar pistola Tem que botar pistola que não gasta poder Não tem consumo na verdade Cara Cara, eu morro INSTA Se eu descer ali Eu não sei como é que pega aquilo Não tem ideia Eu ia usar a cordinha Pra me segurar no ar Só que eu morri INSTA Quando eu encostei aqui no alto Vai ficar aí Olha a Trap Olha a Trap Olha a Trap Que Trap não? Caraca Por que que ela não segurou na beiradinha? Eu fui porque eu sabia que ela ia segurar É, ela não vai segurar É, ela não vai segurar Bem, claro que é uma Trap Olha, jogou um monte de cristal em mim E sumiu pro resto É, ela não vai segurar Trap Toda sombra Que merda! Ah, tá! É, obrigado, tá jogo! Já com um monte de cristal e do lado. Bem, claro que é uma caixa. Ui! Onde está? Onde está? Não sei como eu pego tudo ali, mas eu vou tentar. Ok. Cara, nem tem tempo. Tá bom, tranquilo. Não pego tempo e dá para ir na paz. Ai! Excelente! Outro fragmento de Osiris. Já? Bombas usadas. 29. Morte 5. Caraca, nem se a gente tinha essas estatísticas. Caraca, até conta tudo! Caraca! Não, não! Vai repetir? Não fiz 75 mil pontos. Não fiz em menos de 7 minutos. Eu peguei eles de munição máxima, eu peguei, que era o que eu queria. Caraca, eu tenho que matar quatro bichos com uma única bomba, nem vi isso. Olha quanta coisa! Nossa, eu já ia sair da tumba mesmo! O que eu peguei que eu não sei? Isso está indo direto para o Museu Brita, não é, Croft? Claro, Carter, mas tudo em tempo. Olha, daqui não dá mais para abrir, porque apagou a luzinha. É, foi meu dinheiro todo. Ah, dano de arma, alcance de bomba. Alcance de bomba, dano de arma. Apenas dia ou chuva, que horrível! Existência fria, fraqueza contra fogo. Dano de arma. Dano de arma. Agora o que eu parei para pensar, eu acho que o Scooter só estivesse jogando com outro boneco. Porque no primeiro game, eu tive... Eu joguei o jogo todo e eu não peguei Scooter em nenhum momento. Acho que é o outro personagem que tem. Eu estou substituindo aqui o anel. Ele só dá mais defesa. Eu queria muito usar esse, mas ele só vai funcionar em dia ou quando estiver chovendo. Pelo menos é isso que dá a entender. Frequência em disparo, apenas dia. Cara, eu não sei o que usar. Acho que eu vou usar o de... Aumentar dano. Eu tenho que matar os bichos rápidos. Cara, eu tenho que juntar muito bagulhinho para pegar o baúzão. Para parear eu não quebrei isso aqui. Eu não peguei mais diamante para apontar lá. Eu ainda gastei aqui no início. Olha lá, não dá para beber nenhum ainda. Grave. Segura de Tava. Segura de Tava. Segura do Tava. Agora vamos lá. Entra com o Tava. Ele nos volta e então Set vai enfrentar a justiça. Ele nos volta e volta. Cai outra, cai outra, cai outra, cai outra, cai outra, cai outra. Se eu quiser cortar a fase e ir direto para outra. Eu tenho a pedra. Eu consigo segurar o tempo da explosão dela. Não dá para vir aqui ainda. Acho que não tem mais lugar não para quebrar também não. Tem sangue. Ah, mas tem um monte de buraco, não vai dar para levar até lá. Planejaram bem o game. Olha. Tem coisa aqui para baixo também. Tô querendo burlar aqui tentando levar a parada para explodir o lugar que não é para explodir agora. Aqui tem dois buracos. Não vai deixar passar. Tem coisa aqui dentro. Tem coisa aqui. Tem coisa aqui, gente. Tem coisa aqui, gente. Tem coisa aqui. É, não sei. É. Não sei. . 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 Agora eu quero tentar fazer de agora. Ah, esqueci de ativar isso aqui. Para a câmera, me ajuda. Obrigado. Eu acho que ele vai bater. Caraca, ele empurrou a minha bomba. Essa parada vai explodir. Está ficando vermelha lá. Ai, que susto, filha da puta. Pensei que fosse demorar mais ainda. Ah, não vai dar para fazer de novo. Caralho, na minha vida. Está brincando lá nisso. Estas ruínas têm as marcas de Kepri. Sim. Quando Osiris construiu este lugar, foi para agradecer todos os deuses. Hummm... Eu aceito. Desculpa, eu quero entrar de novo. Como é que resolve isso? Que isso? Pô, eu estou sem vida para testar, né? Tá, tem um tempo até... Tem que pisar em todos? Será? Ou só nos pratinhas? Só nos pratinhas. Só nos pratinhas. Tem que ir? Tem que ir? Está ficando? Agora eu vou descobrir se aquele bicho que tá rodando ali no fundo, isso aqui, se ele me mata insta. Eu tentei pegar o item ali numa parte ali atrás, eu morri insta, não sei se foi ele que me matou. Ah, não foi ele que me matou, foi o Spin agora. Só tem que pular pro outro lado. Ah! 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 Caralho, ele consuma de munição dessa praga! E é mais fraco que escopeta. Eu tenho que voltar a fase? Eu tenho que sair da tumba pelo inicio mesmo, trolou que eu tenho que ir até o inicio ainda, olha eu deixei um diamante, eu nem vi, esse diamante vai vir comigo Nada fica para trás, pelo menos do que eu vejo E aí já pode subir uma treta ali E aí E aí E aí